No último vídeo eu te mostrei como criar um cenário de RPG do zero utilizando o sistema Domino's. Se você teve um sonho, uma ideia, ou então viu um filme, leu um livro e queria muito jogar RPG naquele cenário, você pode sim, utilizando o sistema Domino's, criar o cenário que você quiser para você poder jogar. Você viu no último vídeo, se você não viu, vou deixar aqui no card. Mas nesse vídeo eu vou fazer uma gameplay do cenário que eu te mostrei nesse outro vídeo que eu acabei de citar, que foi baseado no filme Waterworld, que é o Segredo das Águas. E eu vou fazer uma gameplay para você ver como é que é fácil criar um cenário e sair jogando. E o legal do sistema Domino's é que você pode utilizar ele até para você comercializar se você quiser. Não é o meu caso, porque eu fiz em cima de um cenário criado por uma outra pessoa que tem direitos autorais sobre esse cenário. Mas eu criei para jogar porque eu gosto muito do filme e queria jogar neste cenário. Mas você pode criar um cenário do zero, da sua imaginação, utilizando até a inteligência artificial, se você quiser, para te ajudar a criar esse cenário. E com o sistema Domino's, que tem licença aberta. Ou até se você quiser botar mais mecânicas no jogo, você pode acoplar outros sistemas de licença aberta para ir enriquecendo o seu cenário e as mecânicas do jogo que você está criando para jogar sozinho ou com o seu grupo. Bora para a aventura? Seja bem-vindo à aventureira, seja bem-vindo à aventureira. Eu sou o Thiago Neri, jogador narrador desse canal. E agora eu vou fazer uma gameplay desse joguinho aqui, que eu tenho a versão impressa, o Domino's, está vendo? Aqui é uma única folha, duas páginas, uma página aqui é a capa, aqui atrás as regras, que são cinco regras simples, que eu já falei bastante aqui no canal. E aqui, de fato, o cenário, com as tabelas geradoras, o oráculo, o banco de ideias e as regras X, que nós vamos lidar com elas agora nesse jogo. Então eu imprimi para ter a minha versão, para manusear, escrever, se eu quiser. Mas agora aqui gravando um vídeo com você, eu vou utilizar aqui no monitor, que vai ser mais fácil para eu ler e olhar para você para a gente jogar. Então vamos embora! Em um mundo pós-apocalíptico, afundado nas águas depois do derretimento das calotas polares, a humanidade luta pela sobrevivência em barcos e ilhas artificiais. Em meio a fome e ataques de piratas egoístas, conhecidos como smokers, surge a esperança de terra firme, um continente escondido. Diz-se que um mapa tatuado nas costas de uma criança, revela o caminho para esse destino promissor. Enquanto piratas desesperados fazem de tudo para encontrá-lo, você se torna o protagonista dessa busca perigosa, enfrentando desafios mortais, explorando lugares hostis e desvendando segredos ocultos. Você começa sua aventura sozinho, em sua embarcação, com poucos recursos e meio ao vasto oceano. E eu defini três tipos de nível aqui para a sua aventura. No caso, para a minha aventura. Eu vou jogar no nível médio, onde eu posso escolher até três habilidades. Eu vou escolher uma habilidade, porque eu quero jogar com o mutante, e vou rolar as outras duas habilidades. Então, eu vou escolher a habilidade seis, que é o mutante anfíbio, é o wick to the sapiens, é o exímio nadador e rastreador. Ele respira embaixo d'água e tem vantagem em natação e exploração. E as outras duas habilidades, eu vou rolar agora. Dois e um. Ele é um negociante de primeira e um navegador dos mares. Ou seja, conhecedor das lendas e mitos submarinos, tem vantagem em navegação e diplomacia. E ele é caçador de itens raros e excelente negociante. Tem vantagem em negociação e persuasão. Beleza, então ele é navegador dos mares, negociante de primeira e um mutante anfíbio. Vamos rolar a trama. Vou rolar dois dados aqui. Vai ser o primeiro o vermelho e o azul. Vou ver, sei lá. Um, cinco e vou rolar mais um. Três, cinco. Um, cinco, cinco. Algo aconteceu. Alguém te contou sobre um mapa que leva a terra firme. Você precisa negociar uma trégua entre piratas e mutantes. E se não, piratas e mutantes entrarão em guerra. Bom, saiu que eu sou negociante de primeira. Então, isso já me dá uma vantagem para negociar e persuadir esses piratas aí para conseguir uma trégua. Beleza, já vejo uma vantagem aqui. É navegador dos mares. Ou seja, isso vai ser bom porque eu vou ter vantagem em navegação, alcançar esses piratas. Já vi vantagem aí. E eu tenho que evitar uma guerra entre mutantes e piratas. Beleza. E tem um mapa. Estou sabendo desse mapa que leva a terra firme. Pode ser, inclusive, o motivo pelo qual eu vou usar para negociar com os piratas. Vamos lá. Então, eu vou rolar minha primeira cena. Deixa eu ver para onde que eu vou. Cinco. Eu vou para uma embarcação abandonada. Vou interpretar que o meu personagem está na embarcação dele, no barco avela. É um barco velhinho, inclusive, mas que é o suficiente para ele poder sobreviver. Como ele é um exímio nadador e rastreador, ele precisa comer. Mas, ao mesmo tempo, ele está sempre investigando os lugares para cidades submersas, barcos abandonados. Em busca de encontrar itens para fazer troca, fazer escambo por outros itens, por comida, por especializa. Enfim, porque ele sabe que nesse mundo ele precisa sempre estar em negociação com as pessoas. Com outros humanos ou até com os próprios piratas. Como é que está o dia? O dia está tranquilo, é um dia de sol, bastante sol. Ele está navegando com a sua navegação, está com bastante vento, então a navegação está fluindo. E ele vê uma embarcação abandonada. Aí, então, ele decide explorar essa embarcação. Vamos ver o que vai acontecer nessa embarcação. Beleza. Ele encosta, ele observa bem, encosta perto dessa embarcação. Essa embarcação é um barco maior que o meu? Vamos ver. Cinco. Não. Então, é do mesmo tamanho. Eu vou assumir que é do mesmo tamanho. É uma outra embarcação como a minha, velha. Então, é possível que não tenha muita coisa. Vamos ver. Tem alguém ali? Quatro. Não, não tem. Podia ter um corpo de alguém, alguma coisa assim. Está completamente abandonada. De repente, a pessoa caiu, afundou, enfim. Então, ele encosta a embarcação ao lado da outra embarcação. É um outro barco à vela também. Ele amarra um barco no outro e vai explorar o barco. Ele encontra alguma coisa? Sim ou não? Sim. Então, vou rolar uma ideia aqui. Vou rolar uma coisa. O que ele encontra? Dois. Ele encontra um pé de tomate. Opa! Muito bom. Então, ele pega um pé de tomate que está plantado em um vaso. Um pequeno pé de tomate, né? Com alguns tomates. Então, ele tem alguma alimentação ali já para ele. Ou então, ele pode negociar esse pé de tomate. Isso é um item raro. E aí, ele coloca na embarcação dele. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa na embarcação? Três. Tem. Deixa eu ver. O quê? Quatro. E ele encontra um cantil de água potável. Excelente. Então, ele encontra pé de tomate, água potável. Ele coloca na embarcação. Isso são itens importantíssimos nesse mundo. Onde você só tem água salgada por tudo que é lado. Pesadelo ser montante. Ele sabe que água potável para os humanos é excelente. Pode ser água de chuva, não sei. Mas é água potável. É bom. E é o suficiente. Era um barco pequeno. Não tinha muito mais coisa. Ele encontra alguma arma? Deixa eu ver. Quatro. Não. Então, não tem nenhuma arma ali. Vou rolar, então. Já que não tem nenhum humano. É uma embarcação pequena. Ele já viu que não tem ninguém. Bem, eu vou rolar direto um evento na tabela de cenas. Então, vou rolar um evento. Dois. Você aviste o navio dos piratas smokers. Oh, oh, oh. Então, já avistei o navio dos piratas smokers. Eu sei que está rolando uma guerra entre piratas e mutantes. Mas eu sou um mutante nômade. Apesar de ser nômade, eu defendo ali a minha espécie. Eu preciso negociar com os caras. E agora eu tenho aqui um pé de tomate e um cantinho de água, então, para negociar. E eu sei que eles me... Eu posso tentar fazer a manobra. Eu sou um bom navegador. Então, eu sei que eu tenho vantagem para escapar deles se eu quiser. Vamos ver se esse barco de piratas é grande. Não, não é um barco grande. São quantos piratas que estão vindo? Opa. Então, eu visto o barco. Eu sei que tem seis piratas. É um número muito maior de piratas do que eu. Bom, eu vou decidir negociar com eles. Então, eu aproximo a minha embarcação perto do barco deles. É um barco pequeno também. Eu vou assumir aqui, já que é um barco pequeno. E ele... E os piratas já viram... Vem cá, seu nômade desgraçado. Vou acabar com a sua raça. E aí, o outro pirata... É, eu gosto de fazer filete mutante. Vou acabar com você. E eles vêm vindo para cima de mim. E eu levanto a mão. Calma. Calma. Estou aqui em missão de paz. Eu tenho aqui dois itens que eu tenho certeza que vocês vão querer. Vamos negociar. Eu estou aqui em paz. Eu não quero briga. Aí, o que é que você tem aí? Você tem o que aí que eu quero saber? Aí, ele... Tipo, o pé de tomate que ele pegou agora está atrás das costas dele assim, né? Ele sai da frente assim e os piratas veem o pé de tomate. E aí, os piratas já regalam os olhos assim. Oh, tomate! Vamos ver lá o tomate deles. Calma, calma. Vamos negociar, gente. O tomate é de vocês. Beleza. Mas eu tenho mais um outro item aqui que eu sei que é importante para vocês. Só quero que vocês me deixem em paz. E eu posso conseguir mais coisas para vocês. Aí, os piratas... O que é que você tem mais aí? Aí, o outro pirata já pula para cima do meu barco assim. Oh, vai com calma. Vai com calma. Aí, o barco dá uma balançada assim. Mas os piratas entornam aí. Vão para cima, vão para cima. E aí, ele fala assim. Se vocês me deixarem livres, eu tenho esse cantinho de água. Aí, ele entrega o cantinho de água. O pirata, água! Aí, todos vão para cima da água. Para cima da água. Para cima dele, do pirata. Para pegar essa água e todos beber. Todos começam a beber loucamente. Ele está morrendo de sede. Aí, ele se recompõe assim. E fala assim. Eu quero que você arrume mais água para a gente. Senão, a gente vai acabar com você. Calma, calma, calma. Eu estou aqui nesse mundo. Eu quero sobreviver com vocês. E eu sei que eu posso ajudar vocês de alguma forma. Mas o que vocês têm mais aí? O que você tem mais aí? Eu falei. Calma, calma. Eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Calma, não. Então, nós vamos acabar com você. Vem cá. Eles partem para cima de mim. Mas eu tenho uma informação. Fiquei sabendo que existe um mapa. Que leva para uma tal de terra firme. Aí, os piratas viram. Mapa. Terra. Terra firme. Aí, eles falam. O outro falam. Eles cochicham no ouvido do outro. Mas eu consigo ouvir. O capitão falou sobre o mapa. Nós precisamos encontrar esse mapa. Que nós podemos ficar mais perto do capitão. E ter mais comida lá. Aí, ele vira para mim e fala assim. Você, seu mutantezinho. Vá atrás desse mapa. E nós vamos atrás de você. Nós queremos esse mapa. Aí, eu digo. Tá tranquilo? Tranquilo? Eu sei onde eu posso conseguir esse mapa. Só me dê alguns dias. Olha, os piratas. Ah. 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 Nós sabemos onde te encontrar. Aí, eles decidem sair. Você tem três dias para arranjar esse mapa. Se não. Já sabe. Vai virar comida de criatura. Criatura do mar. Sei lá que criatura é essa. Mas eu sei que existe uma criatura gigante. Não sei que nome tem essa criatura. Mas é algum bicho gigante. Que todos temem ali no mar. Que vive. É um mutante. Mas não um mutante como eu. Que tem nadadeiras. Que consigo respirar embaixo da água. Tem nadadeiras e guelras. Os dedos entre as mãos. São como se fossem nadadeiras. Mas eu também tenho guelras aqui atrás. Da orelha. Que me fazem respirar embaixo da água. Então. Eles sabem que de certa forma. Eu tenho alguma vantagem. Se eu quiser. Eu posso fugir dali. Facilmente. Mas que eu sou um mutante. Que eles podem de certa forma. Confiar. Porque eu estou sempre em negociação com eles. Então eles me deixam livre. Me deram três dias. Para conseguir. Informação sobre o mapa. Conseguir o mapa. De fato. Para eles poderem alcançar a terra firme. Então eles se afastam. Beleza. E eles saem. Então vamos lá. Próxima cena. Seis. Próxima cena. Cidade submersa. Beleza. Então o dia está bonito ainda. Dia de sol. Eu vejo a marcação dos piratas. Indo para longe. Fiquei sem comida. Pelo menos eu. Eu consegui afastar os piratas. Sem água. Eu vou assumir aqui. Que o meu mutante. Não bebe água potável. Porque ele é um. Mutante. Como um peixe. Então. Se ele respira embaixo da água. Ele. Ele. A água salgada. Baixa para ele. Ele não precisa beber água potável. Então a água para ele não vai fazer falta. O tomate. Ele poderia até comer. Por ele ter. Esse meio humano também. Por ser um. Mutante. E respirar embaixo da água. Ele pode. Muito bem. Pescar. Caçar. Ele. Ele. Ele é um. Exímio rastreador. Como eu falei aqui. Então. É isso que eu vou fazer. Já que ele é a minha próxima cena. É a cidade submersa. Eu resolvo. É. Deixar o meu barco ali. Decido mergulhar. Aí ele. Pum. Mergulha. Ele está debaixo da água. Nadando. Ele nada super rápido. Beleza. Como eu tenho que encontrar uma cidade submersa. É. Eu não vou rolar nem personagens. Nem eventos. Porque da forma que eu. Que eu. Estipulei o jogo aqui. É. Os personagens e eventos. São para. 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 Para a superfície. Não para a cidade submersa. Tirando ali a criatura marinha. Mas vou. Vou perguntar aqui. O oráculo. Se eu encontro a criatura marinha. Sim ou não? Não. Então a criatura marinha não está ali. Não vou ter nenhum embate com uma criatura gigante. E ele. Ele consegue encontrar a cidade submersa. Sim ou não? Sim. Então ele encontra uma cidade submersa. Aí ele começa a ver prédios assim. É. Bem. Bem. Destruídos. Então ele consegue nadar ali. Ele encontra alguma coisa? Sim ou não? Não. Então ele não encontra nada de valor assim. Então que ele. Que ele queira levar. Mas ele gosta de nadar até a cidade submersa. Porque isso. Ele. Ele faz. Ir no lugar onde ele fica à vontade. Ele não. Não tem problema com. Serem humanos. Não tem problema com. Com piratas. Enfim. Ele refrescou a mente dele. Pensou no plano. Em como ele vai lidar com isso. Resolveu ir até a ilha artificial. Para falar com o líder da existência. Que ele sabe que o mapa está por ali. Então. Eu não vou nem rolar o próximo lugar. Já vou definir que eu vou direto para o atual artificial. Que é uma fortaleza flutuante. Mas vou rolar personagem e evento. Então. Antes de rolar o personagem e evento. Ele nada de volta. Ele. Super rápido. Vai até o barco dele. Isso. As velas. Está ventando bastante ainda. E o barco começa. E aí ele joga o peso assim. Para um lado. Para o barco fazer a pulpa. Ele muda a direção do barco. E o barco vai. Ele sabe. Ele sabe muito bem. Qual a direção. Ele. É praticamente uma. Uma bússola. Ambulante. Ele olha para a direção do vento. Que sabe que para lá. Ele vai encontrar. É. A ilha artificial. Ele vai. O barco vai. Pega a velocidade. E ele está se aproximando. De uma ilha artificial. E. Os humanos. Também não gostam muito. Dos mutantes. É. É meio que. O mutante fica entre os humanos. E os piratas. Os humanos estão sempre resistindo. Aos ataques dos piratas. Né. Esses humanos. Os piratas também são humanos. Mas. São humanos meio malucos. Né. Digamos assim. Meio. Meio. Obcecados. É. E. Ladrões. Né. São piratas. Já os humanos. Eles. Lógico. Tem sempre. Bons e maus humanos ali. Mas eles são uma comunidade. Vivem. Vivem juntos nessa. 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 Nessa ilha artificial. Então ele. É. Decide. Invadir ali. A ilha artificial. Porque ele sabe que ele não é bem vindo ali também. Então. Ele deixa. A. O barco à distância. Mas como o dia está muito. É muito claro. Tem muito sol. É. Não vai ser fácil. Ele. Ele não entrar sem ser visto. É. Então eu me aproximando com o barco. Eu vou tentar. Entrar na diplomacia. Já que eu tenho. Também vantagem de diplomacia. Então eu me aproximo do portão. Aí. A gente tem uns arqueiros assim. Em cima do portão. É um portãozão de metal. Assim. Grande. Grande. Sabe. Que é uma ilha toda feita de metal. Com resto de barco. Sabe. Resto de madeira e tal. E aí. Toda uma. Uma ilha. Um atal mesmo. Eu pensava. Ia circular assim. Com uns portãozões de ferro. Se eu quisesse entrar. Eu entrava por baixo. Porque tem. Tem uma. Como se fosse um. Um meio de água ali. Onde eles pescam. Onde eles. Içam as redes ali. Para pescar. Para se manterem vivos e tal. Para. Tem. Eu sei que tem. Celas ali também. Que eles mantêm prisioneiros dentro da água. Então. Eu vou me aproximando assim. Aí os arqueiros. É. Começo. Miram o arcofeste na minha direção. E eu tenho que me defender. Calma. Calma. Vim dar um alerta. Um alerta. Sobre os piratas. Aí o líder da existência aparece. É imutante. Que alerta é esse? Aí os arqueiros se olham assim. É. Fiquei sabendo que os piratas vêm atacar vocês. Eles querem pegar o mapa. É o mapa que está tatuado nas costas de uma criança. E eu sei que essa criança está aqui. Aí o líder. Isso é uma lenda. Não existe nada disso. Mas os piratas. É. Estão obcecados. Estão querendo muito pegar vocês. Pegar essa criança. E dessa vez. Eles vêm bem armados. Aí o líder. É. Grita para os caras que estão cuidando do portão. Abra o portão. Deixa o mutante entrar. Aí abre o portão assim. Aí meu barco entra assim. E para bem no meio da. Da ilha. Eles fecham os portões. Os arqueiros continuam mirando na minha direção. E aí eu desço. Sobre a mira dos arqueiros. Sobre o olhar de todo mundo. Todo mundo sai. Todos os humanos saem. E sempre que tem um mutante. É uma novidade para eles. Eles querem ver. Tem gente que admira os mutantes. Tem gente que odeia os mutantes. Tem de tudo ali. Aí o líder da resistência se aproxima. Vamos até a minha sala. Ele me leva até a sala. Vou rolar um assunto. Três. Conflito. Beleza. Então é um conflito. O líder da resistência não gosta muito de mim. Mas ele sabe que eu trago boas informações sempre. Ele confia nas informações que eu trago. Mas ele não confia nos mutantes. Então ele traz. Enfim. A guerra entre os mutantes e piratas. Afeta os humanos também. Mas os mutantes nem sempre estão contra os humanos. Mas são mutantes. E rola um preconceito. Enfim. Aí o líder me leva até a sala. E eu começo a conversar com ele. Os piratas vão atacar vocês. Eles querem esse mapa a todo custo. E vocês vão precisar se preparar. Porque eles vão vir com tudo. Aí o líder olha para mim e fala. Não posso simplesmente entregar a criança. Aí eu. Traz a criança até mim que eu vou te mostrar. Aí ele manda trazer a criança. Aí vem uma mulher. A mulher que é a responsável por cuidar da criança. Totalmente a contra gosto. Ela não quer trazer a criança. Aí o líder fala assim. Traz a criança até aqui. Então é uma menina. Aí a menina está com uma blusa assim. Aí o líder fala assim. Vem cá. Com toda a delicadeza. Ele mostra as costas da criança assim. Aí o mutante vê o mapa. Aí o líder fala. Isso é só uma tatuagem. Não é mapa nenhum. Aí eu viro para ele e falo assim. Isso é um mapa. Com certeza é um mapa. Só que não vai ser fácil chegar lá. Ou a gente entrega esse mapa. De alguma forma. Ou os piratas vão destruir vocês aqui. Aí a moça que cuida dela. A responsável por ela. Puxa a criança de volta. Bota a blusa dela de volta nas costas. Protegendo a criança. Agarra a criança assim. Vocês não vão entregar a Sarah. Para ninguém. A Sarah não sai daqui. Aí o líder da resistência. Calma. A gente não vai entregá-la para ninguém. Não é isso que a gente está negociando aqui. Certo. Ele olha para mim e falei. Certo. Não é a criança que a gente vai entregar. Mas eles querem o mapa. E o mapa está nas costas dessa criança. Então a gente precisa sair daqui. E eles vão atacar de qualquer forma. Então eu pego a moça e a criança. E falo. Posso levá-las daqui. E aí o líder fala assim. Que garantia você me dá. De que você não vai entregar a criança para os piratas. Eu dou a minha palavra. Aí o líder olha para ela assim. Leva essa criança daqui. Aí vem mais dois guardas. Digamos assim. Eles. Prendam este mutante. A gente vai resistir ao ataque dos piratas. Não vamos entregar a criança nenhuma. Aí eles pegam o mutante. Levam o mutante. E colocam ele em uma grade. Dentro da água assim. Só com a cabeça lá de fora. A grade fica submersa. Mas não totalmente. E aí ele fica. É uma jaula né. Uma jaula retangular. Que cabe uma pessoa dentro. E ele está ali preso. E agora ele não tem o que fazer. Preso. O que será que vai acontecer com o meu mutante? Vou deixar essa cena para o próximo capítulo. Mas ficou bem parecido com o filme em uma certa parte. Se você não assistiu. Sem querer dei spoiler jogando. Mas tá bom. Deu para ver que deu para jogar legal aqui o jogo. Dá para se divertir bastante. Dá para criar bastante coisa. Explorando o cenário. Acabou que eu nem utilizei a regra X1. A regra X2. E nem a regra X3. Porque não saiu ave nem terra-fim. Mas é isso. Dá para ir jogando várias sessões. Se você gostou da gameplay. Deixa o teu curtir aí. Se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito. Porque a maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui. Ainda não são inscritas no canal. Ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. E claro. Deixa um comentário aí. Para saber se você gostou. Se você não gostou. Se você quer que eu continue essa aventura. Porque eu posso continuar essa aventura. Mas se você quiser. Porque os vídeos que eu faço aqui. São para você. Para você se divertir. Para você aprender mais sobre RPG. Para eu aprender mais sobre RPG. E para a gente aumentar a comunidade de pessoas que curtem o hobby. De jogar RPG. Tanto sozinho. Quanto em grupo. Com mestre. Ou com grupo sem mestre. Como você quiser. O negócio é você pegar um RPG. Jogar e se divertir. Beleza? Então vou deixar aqui no card também. Alguns vídeos para você continuar acompanhando o canal. E te vejo no próximo vídeo. Até lá. E te vejo no próximo vídeo.